Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui quem fala é o Milk. Galera, é o seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez, trazendo as recompensas TOTS, é, da PL, né? Recompensas TOTS da PL. Estamos abrindo aqui ao vivasso no YouTube, canal que você tá vendo esse vídeo, o pior gamer do mundo. Todo dia às 10h30 da noite, tirando aí terça ou quarta-feira, geralmente a gente vai diversificando a folguinha do Milkão. Mas todo dia aí, tirando terça ou quarta, a gente fica online aqui na roxinha, canal Milk, o pior gamer do mundo. Então, bora lá abrir as recompensas dos TOTS, rapaziada. Vamos começar pelos PlayerPeaks, né? Vamos ver se a gente tira alguma coisa, né? 1 a 4 jogadores 84+, né? São 3 PlayerPeaks aqui que garante jogadores ouro 84+, e 2 PlayerPeaks garante 1 a 4 jogadores TOTS, né? 80... 84+, não. 1 a 2, 4 jogadores TOTS da PL, né? Aqui não vai vir TOTS da comunidade, né? Pelo menos eu espero, né? Pelo menos eu espero, né, chat? Então vamos lá, bora que bora. Lembrando que a gente tá ao vivo na roxinha, pessoal, do TikTok e do YouTube, tá? Se vocês puderem assistir por lá, eu agradeço. O canal O Pior Gamer do Mundo. E na roxinha, Milk, O Pior Gamer do Mundo. O link tá na build do TikTok, beleza? Vamos lá. 1 a 4 e T4+, Primeiro PlayerPeak! Começando daquele jeito, né? Daquele jeito que papai gosta com o Laporte que eu já possuo. Com o Laporte que eu já possuo. Vamos pra mais uma. Vamos lá, Yeizinha. Brilha azul. Brilha azul na minha telinha. Brilha azul na minha telinha, Yei. Brilha azul na minha telinha! Tá bom, tá bom, tá bom. Boa forragem. Boa forragem, boa forragem. Calma lá. Kimit é boa forragem. Kimit é boa forragem. 8, 9. É que a gente não quer tirar o Kimit, né, pessoal? Ninguém quer tirar o Kimit. A gente quer tirar o Tots, né? Mas tá tranquilo. Vamos lá pra mais um. 1 a 4 e T4+, Mais. Vai! Mais um, rapaziada. Vamos ver se vem azul! Beleza! Vem o 90, né? Vem o 90. Dani Omo aí, né? Dani Omo. Noventinha. Veio 3 forragens, né? O Laporte vai forragem, mais ou menos. Mas o Dani Omo e o Kimit são 2 forragens boas. Vamos agora para os packs que importam, né? A gente abriu os outros pra aquecer. E agora a gente vai abrir realmente o que importa, rapaziada. Agora que o Milk chora e a mãe não vê. Bora lá, chat. Vou desligar a minha tela. Deixa eu atualizar aqui o placar, né? 16 vitórias pra galera que tá chegando agora. E vamos lá, então, abrir o player pick de Tots. Aqui garante Tots da PL, tá? Mano, são 4 Tots da PL, galera. Duas vezes, tá? Então, tá lá, pessoal. Tá aberto o player pick, caras. Tá aberto o player pick, rapaziada. Tá feito. Vamos lá. Vamos ver o que é que é certo aí pelos stats. Primeiro player pick. Primeiro jogador Tots. Opa, passou demais. Voltamos. Não é da geia. Começamos com o jogador com 83 de físico, rapaziada. Bora lá. WL até amanhã, Matheusão. Defesa 88. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Começamos com 83, 88. Olha a condução do menino. 92 de condução, chat. 92 de condução. Tendo a linha de lidar 90, equilíbrio 90. Vamos ver. Olha os passes, rapaziada. Passes 92. Será Odega? Zinchenko? O pessoal tá apostando no Zinchenko, hein? A galera tá apostando no Zinchenko. Finalização 82. Vamos, Dali. Vamos, Dali. Ai, 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 ai. É ritmo de... É o Zinchenko, né? Ritmo ali, ó. A aceleração 99 e esse pique 84 a gente conhece, né? A gente conhece. É o Zinchenko Tots aí da PL. Primeiro jogador a gente já tem o Zinchenko, né, rapaziada? Pra gente não é bom tirar o Zinchenko. Então foi o primeiro. Vamos lá que tem mais três aqui. Na verdade a gente tem mais sete, né? Tem mais sete jogadores. Bora. Opa! Opa! Fôlego 99. Fôlego 99, rapaziada. Meu amigo, não esquece de seguir. Quem seguir agora aí no TikTok vai ganhar um salve, hein, rapaziada? Segue aí. Segue aí. Lembrando que a gente tá vivo na Twitch também. Milk é o pior gamer do mundo. Defesa 90. Olha aí. Valeu a KDG por seguir. Marco Júnior. RG. Ata Pedro, Felipe, o Bruno, o Cauê Leite, o Wesley Vieira, o LM. Sejam bem-vindos. O PC Reis. O Hellboy. Sejam bem-vindos. Obrigado por seguir. O Alexandre também seguiu. Bora lá. Rodrigo Pires também seguindo. Vamos nessa, rapaziada. Olha aí. Casemiro. Será? Bruno Guimarães. Bruno Guimarães tá forte, hein? A dica do Bruno Guimarães tá forte aqui. Será KDB? Poxa, mas o KDB eu já tenho, hein? Tem cara que pode ser o KDB, mano. Poxa, eu tirei o... Já tem o De Bruyne, hein? Cadê o Rui Nelson? O Nelson tá na live? Eita! Não, Bruno Guimarães! Bruno Guimarães, rapaziada! Pô, pessoal, sonhamos com o De Bruyne e acordamos com o Guimarães, tá? Bora aqui, ó. O Rui tá aí. Vai avisar o Rui que a gente tá abrindo as recompensas pra ele ver, né? Tá aí, ó. Bruno Guimarães. É, por enquanto não foi tão legal. Bora. Mais um. Bora. Eita! Eita! Já gostei! Fôlego 99. Esse daí gosta de fazer uma esteira. Esse aí gosta de fazer um cardio, fazer uma bicicleta. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Eu queria tirar um top, mano. Vamos lá. O Rui me botou no castigo, né, pessoal? O Rui é o que faz as maiores donations da live. Eu tô de castigo porque eu não tiro um cara decente faz tempo nessa conta. Vamos nessa. Condução 87, defesa 87. Tripierre? Puta neta. Ai, Iezinha, me ajuda. Me ajuda a te ajudar, Iezinha. Passes 93. Passes 93. Vamos lá. Tem que melhorar, mano. Será que é o Tripierre, mano? Puxa vida, rapaziada. Tá triste, hein, cara? Deixa eu deixar o fixo aberto que fechou. E bora lá, caras. Pô, Iezinha. Tripierre não, né? É, o Tripierre mesmo. É ele. Pô, vocês sabem bem, pô. Os caras manjam muito. Mano, o pessoal do chat, vocês são... Porra, vocês são manjadores, hein? Porra, vocês manjam demais, hein? Caramba, rapaziada. Os caras, pô, é... Ah, apareceu ali só a pontinha do bagulho verde. Zinchenko. Caralho, vocês sabem muito, hein, mano? Físico 92. Bora lá. Os caras, mano, nem abriu o pé que os caras... Pá, toma, mil cão. Toma até o jogador que eu já sei quem é. Defesa 53. Harry Kane? Eita. Ah, é ele. É o Caneludo? Ah, não acredito que é o Caneludo, rapaziada. É o que, ele, mano? Ah, meu Deus do céu. Pô, vocês sabem muito, mano. Pela morte, não tem nem graça eu esconder o pé que os caras já sabem, velho. Que isso, mano? É ele, né? Essa finalização não mente, né? A finalização não mente... Harry Kane! Essa finalização não mente, né, cara? E aí, rapaziada? Primeiro player, tem mais um, né? E temos os packs que garantem três totes. Não esqueçam disso. Eu vou abrir tudo hoje. Tudo de sequência, né? Aqui é Harry Kane, né? Vamos de forragem, né? Vamos de forragem, né? Pelo menos... O bom do Harry Kane, rapaziada, que aí eu vou fazer uma meta aqui na live pra gente comprar aqueles, né? Aquelas direções de Eurotruck. Aí eu boto ele no ataque e eu consigo jogar com ele, né? Tá, então o Harry Kane, rapaziada. Vou pegar o menino pra gente pegar um overall alto, né? Deixa eu só falar com o Rui. Rui, posso dar com o Excel ali no Laporte e no Kimmich? A gente tem recuperação aí pra... Pra... Pra pegar os próximos jogadores, meu lindo? Que daí a gente já vai abrir os packs, mano. Bora lá. Obrigado a todo mundo que tá aí no TikTok, pessoal. Tá bombando a live. Tô ao vivo no YouTube também. Lá tem musiquinha, o áudio tá sincronizado. Canal O Pior Gamer do Mundo. E na Twitch é Milk, O Pior Gamer do Mundo. O link tá na bio. Aproveita que eu tô esperando o Rui me responder aqui, rapaziada. E troca de plataforma aí e vem com a gente dar essa moral, tá, gente? Obrigado a quem tá chegando. Só tem que ver se o Rui vai responder aqui, mano. Se dá pra dar com o Excel pra gente, né? Eles são inegociáveis, Rui. São inegociáveis, Rui. Aqui, deixa eu tentar trocar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ah, o Kimmich é negociável. Boa, boa. Deixa eu ver o Laporte. Laporte não. O Kimmich é. Posso dar quick sale no Laporte depois? Então, beleza. Fechou. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Mais uma sequência de Tots. Tá aberto. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos nessa. Tá aberto. Mais um, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Físico 91. Esse a gente não tirou, hein, rapaziada? Pode ser um zagueirão, hein? Esse a gente não tirou. É zagueiro, hein? 92 de defesa. Será o Salibar, mano? Salibar é gegizada, hein, mano? Salibar é gegizada. Eu acho que é o Salibar, rapaziada. Eu vou de Salibar. Eu vou de Salibar, caras. Eu acho que é o Salibar. Olha aí, passes 81. Eu acho que é o Salibar, hein? Pô, o Salibar é bom, cara. O Salibar é bom, mano. O problema do Salibar é a recuperação dele. Ele é meio lento, assim, na recuperação, na reação, sabe? Mas é uma carta que tá valiosa, né? Tá valendo umas graninhas aí. Más graninhas, umas coins aí. O Salibar. Então, eu acho que é ele mesmo, pessoal. Aqui o chat tá todo mundo indo junto comigo. Então, ó. É, às vezes eu acerto também, tá vendo, rapaziada? Ah, moleque. Tô me sentindo orgulhoso agora de não ser um completo inútil acertar essas coisas. Vamos lá. Bora, mais uma. Olha aí, galera. Temos aí, então, físico 87. Físico 87. Será o Zinchenko de novo, meu amigo? Eu acho que é o Zinchenko de novo se bobear, hein? Defesa 88. Será? Martinelli? Opa. Condução 89. Vamos ver, vamos ver. Condução 89. Passes 87. Aqué? O pessoal tá falando que é o Aqué aqui, hein? Aqué não. Será? Reese James? Bora lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aí, condução. Ritmo 90. Parece o James mesmo. E é o Reese James. Reese James, rapaziada. Vamos pra mais um. Bora lá. Pô, obrigado aí pela audiência monstra, cara. A gente tá aí com 250 pessoas no TikTok. Que isso, galera. 270 no YouTube e 86 na Twitch. É a Twitch que a gente não consegue crescer, né? Difícil de crescer nessa tal de roxinha, rapaziada. Essa roxinha é muito sacana, cara. Condução 90. Bora lá. Condução. Fôlego 90. Bora lá. Vamos, Dale. Mais uma. Mais uma. Obrigado por seguir aí, Joãozinho, Samuel Augusto, Caio ZX, o BR. Quem seguir agora vai ganhar aquele salve especial na live, vai aparecer no vídeo do YouTube, né? Vou postar amanhã o resumo no YouTube, canal o pior gamer do mundo. O pessoal tá falando que é o Odegaard. O Odegaard tá bom, caras? Valeu por seguir, Levi. Seja bem-vindo. Valeu, Henriquinho. Gabriel Lucas. Sejam bem-vindos. Condução 91. Bora. Pra conseguir esses packs, é jogando a WL, cara. Eu peguei 16 vitórias, mano. Podia ter pegado a 17, mas entreguei a última. Porque sou humilde, né? Olha aí, Teuzinho. Valeu por seguir. Eduardo Costa. Bora lá. Bora lá. Bora lá. 94 de passe. Ele é horrível, o Odegaard? Sério, mano? Ô, louco. Finalização 87. Bora ver. Diogo Barbosa, não. Fala isso, não, Sandero. Não fala de Diogo Barbosa aqui nessa live. Pelo amor de Deus que eu já choro, já. Ritmo 90. Vamos ver. Vamos ver. Bora ver. Quem é o brabo? Odegaard. É ele, caras. Último player pick de Tots. Depois temos um pack que garante 3 Tots, mano. Vamos ver. DG. DG, rapaziada. Então, não. Ramsdale. Pô, Ramsdale, Ramsdale, rapaziada. Fechamos aqui mais um player pick, né? Bora lá que a gente vai abrir agora. Lembrando que amanhã a gente vai terminar outra Wikileague. Então, já segue para você não perder a WL de amanhã. Valeu, Ian. Valeu pela Rosa. Amanhã a gente tem outra WL. Vamos de salibar aqui, né? Salibar. Saliba, né? Saliba, né? Pacote mate, dois pacotes de jogadores raros e um pacote com 3 Tots, né? Contém 3 jogadores da seleção da temporada ou momentos, né? Elenco Tots da Premier League, beleza? Então, vamos lá. Pacote de jogadores raros. Vamos ver se brilha azul. Bora. Vamos ver aí. É, pela direita. Ouro raro. Brazuca. Volante. Podia ser o Casemiro só para fazer um vídeo legal, né? Podia ser o Casemiro só para dar um baitzera na gente, né, mano? Porra, só para a gente dar uma risadinha. Bora lá. Resta aqui é o Excel. O Ruiz só guarda 84 para cima. Vamos lá, vamos lá. Bora lá. É meu que, meu que, meu que, Bruno Teles. Um abraço, Brunão. Vem, 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 vem para a Twitch. Vem para o YouTube me assistir, Brunão. Canal o pior gamer do mundo no YouTube. Canal na Twitch. Mil que é o pior gamer do mundo. Link está na build do TikTok. Pacote de jogadores raros. Mais um. Live todo dia às 10 e meia da noite. Só não vai ter na sua terça, pessoal. Não é Tots, mas é o Walkout, né? Volantão é o Brozo. Brozo, beat. Já tem o Casemiro. Ah, verdade. Mas aqui seria negociável, né? Que daria para pegar umas coisinhas. Daí valeu algumas cois ali o Casemiro, né? Vamos lá para o pacote Ultimate agora, rapaziada. Depois é o pacote com três Tots. Meu amigo do céu. Tem que vir alguma coisa. Pacote de três Tots aí não pode excepcionar. Pacote Ultimate. Está aberto o chat. Vamos ver. Bora. Pacote Ultimate. Meu Deus do céu, chat. Veio Alexander Arnold. Veio um walkout da PL. Veio um walkout na PL. Da PL, mas não veio Tots, mano. Puxa vida, cara. Só forragem aqui, chat. Só forragem, rapaziada. Só forragem 84. Meu rapaziada, não tem o que falar, rapaziada.